Se é a história de um homem ateu, muito ateu que não cria em Deus e ainda desafiava a Deus e dizia palavrões contra Deus e um dia ele ficou muito mal a morte com câncer seus amigos rodearam a cama dele e disseram assim, olha fulano você levou a vida toda escarnecendo de Deus e agora você está morrendo você deve reconciliar-se com Jesus e ele disse, eu não eu não quero saber de Jesus eu não creio nele e eu escarneço ele e ele morreu e quando ele foi enterrado seus amigos fizeram uma cerca assim de ferro e colocaram a frase que ele tinha dito aqui nem Deus pode entrar estava escrito em cima do túmulo dele era o que ele queria aqui nem Deus pode entrar então todo mundo que passava no cemitério e via aquele túmulo e lia aquelas palavras e dizia meu Deus do céu, esse homem depois de morto, depois de enterrado ainda desafia Deus? Como é que pode? aqui nem Deus pode entrar mas passaram seus anos, um dia veio uma tempestade e um raio certeiro veio naquela tumba e partiu em duas escancarou aquele túmulo um passarinho veio voando e deixou cair uma semente ali naquele túmulo e brotou a semente começou a crescer a plantinha começou a crescer uma árvore e foi subindo e foi subindo e passou do túmulo e à medida que a árvore subia para cima as raízes da árvore calcavam os ossos daquele escarnecedor para o ventre da terra meus amigos, a Bíblia diz não me errez Deus não se deixa escarnecer